Música No dia 22 de abril é comemorado o dia do planeta Terra. Pensando nessa data especial e na importância da prevenção do planeta, vamos falar sobre as ações de sustentabilidade da CACEMES. Fique ligado! A CACEMES se preocupa não só com a saúde de seus beneficiários, mas também com a saúde do planeta em que vivemos. Por isso, há algum tempo, nossos colaboradores adotam algumas medidas de sustentabilidade. A gente acredita numa ligação muito forte entre meio ambiente e saúde. Já que a nossa empresa é voltada para a área de saúde, então a gente passou a investir na conscientização ambiental para os funcionários. Aliás, o contexto mundial já levaria isso naturalmente. Mas a gente tomou essa decisão há uns dois anos e começou algumas ações. coletas seletivas mais elementares, coletas seletivas de lixo, papel para reciclagem. E ano passado a gente deu um passo mais decisivo que foi para economizar questões relacionadas a papel, além do papel, desculpa, copo de água, copo de café, essas coisas. Então a gente agora distribuiu caneca para os funcionários, para eles utilizarem sempre, cada um tem a sua personalizada. Com isso a gente já teve uma economia enorme com gastos, com papel, com copo de água, copo de café, além de contribuir para o meio ambiente. Como explicou o Samuel, as medidas ainda contribuem positivamente para o controle de gastos da Cacemes. E como essa preocupação depende não só de funcionários, a Cacemes procura difundir as ações. A gente está promovendo também outras ações para o interior. E a Cacemes tenta influenciar ao máximo possível a vida familiar, além dos funcionários, obviamente dos seus beneficiários também. Então está sendo criada uma política de responsabilidade ambiental forte para ser implantada no Estado todo. E sempre dizendo, a gente agora está fazendo instalações também de equipamentos para a economia de energia elétrica, de campanhas entre os funcionários e também para disseminar entre os beneficiários. Além dos lixos comuns, a Cacemes tem uma preocupação a mais, já que os resíduos nas atividades de saúde podem ser perigosos. Os hospitais têm a questão do lixo hospitalar, que é hiper sério, que a gente tem que ter um cuidado danado com isso. Então a gente também está levando toda essa política. Tudo que é decidido em Campo Grande, na sede, a gente está fazendo com que contagie toda a nossa rede, seja de hospitais, seja de área administrativa. Felizmente, a Cacemes pode contar com o bom senso e o engajamento de seus colaboradores, que participam ativamente das ações. A iniciativa foi deles mesmos, então a gente tem resposta imediata, a gente não precisa nem muito esforço para fazer com que eles se empenhem nessa área também. A Cacemes convida todos os seus beneficiários a fazerem também a sua parte, lembrando que educação começa em casa. O Planeta Terra agradece. A Cacemes convida todos os seus amigos.